Olá pessoal, vamos dar continuidade à conversão das unidades de concentração. Então nós falamos um pouco da conversão de unidade de grama para miligrama, para percentual, que é bastante comum, e agora a gente vem para molaridade, que às vezes a gente vai encontrar no laboratório algumas soluções expressas em mol por litro. Então o que é a molaridade? Só lembrando aqui, a quantidade de soluto em mol dissolvido no volume de solução em litros. Então a gente tem aqui essa formulazinha da molaridade, que é esse número de mols por litro, e aí, né, quem é o número de mols? O número de mols é a massa em gramas da substância dividido pelo peso molecular, pela massa molecular, tá? Então só a gente relembrando. Então a gente pode reorganizar essa forma de molaridade, onde a gente tem a massa em gramas, lembrar que aqui sempre é em gramas, dividido pela massa molecular da substância, vezes o volume, e o volume aqui sempre em litros. Então a gente jamais pode trocar isso aqui. Aqui sempre tem que estar em gramas, aqui sempre tem que estar em litros, senão fica errado, tá? Então vamos fazer agora, continuando com o mesmo exemplo do cloridato de metoclopramida, da solução a 4mg por ml, como é que a gente expressa isso em mols por litro? Então quais informações nós precisamos para poder fazer essa conversão? Eu preciso saber quantos gramas eu tenho em um litro, tá? E a massa molecular do cloridato de metoclopramida, que a gente pode encontrar no PubQ, em diversas literaturas. Bem, então a massa molar do cloridato de metoclopramida é 299,79. Então já tem essa informação. E aí eu preciso agora colocar a massa. Então eu preciso descobrir quantos gramas eu tenho em um litro, para substituir na fórmula. Então a gente vê o seguinte, que se eu tenho 4mg por ml, significa que eu tenho 4mg em 1ml, eu vou ter x miligramas em um litro, que são mil ml. Então eu vou ter em um litro, 4 mil miligramas. Só que eu posso colocar miligrama aqui não, porque eu preciso utilizar em gramas. Então eu vou converter aqui, eu vou ter 4 gramas. Aí é só a gente substituir. Então agora nós temos já a massa molecular, nós já temos a massa em um litro. Fazendo a substituição na fórmula, eu vou ter 4 gramas dividido pela massa molecular vezes 1. E aí nós vamos ter uma molaridade de 0,0133 mols por litro. Então, estou mostrando aqui vários caminhos possíveis que a gente pode se deparar com esses problemas dentro do laboratório. Bem, então aqui, qual é a concentração de uma solução de cloridato de metaclocramida? A 0,35 mol por litro em miligramas por ml e em percentual peso-volume. Então vamos fazer esse jogo de conversão de unidades. Então na letra A, a gente tem o quê? Foi dado para a gente mol por litro. Então eu tenho que pegar a fórmula do mol por litro e a partir dela tentar fazer o caminho de volta. Então aqui, a gente tem a molaridade? Tem. A gente sabe a massa molecular, o volume de um litro, eu preciso saber o quê? Quantos gramas eu vou ter. E aí, substituindo, né? Eu tenho a massa molecular, tenho a molaridade, que é 0,35. Estou buscando a massa em gramas e tenho a massa molecular e eu vou adotar isso para um litro, tá? Porque é mol por litro. Então, fazendo essa continha aqui, nós temos 104,9265 gramas de cloridato de metaclocramida em um litro. Com essa continha, a gente consegue, né? Eu já tenho massa, tenho o volume, vou agora expressar isso, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho gramas por litro. Vou expressar isso em miligramas por ml, que é uma unidade de menor concentração. Então nós temos que 104,9265 gramas está para mil ml, que é um litro. X gramas está para 1 ml, que a gente quer expressar em miligramas por ml. Então, fazendo essa conta, nós temos 0,1049 gramas por ml. Beleza, conseguir chegar na unidade de volume, mas na unidade de massa ainda não corresponde o que eu estou pedindo. Eu quero miligrama. Para eu sair de grama para miligrama, que é uma unidade mais baixa, eu vou multiplicar por mil, tá? E aí, multiplicando isso aqui por mil, eu vou ter uma concentração de 104,9 miligramas por ml. Vamos agora para o exemplo B. O exemplo B, né? Ele quer agora expressar essa mesma solução em percentual. Então a gente lembra aquela relação 1% igual a 1 grama em 100 ml, né? E aí, a gente tendo essa relação, sempre jogando para 100, nós temos que 104, só que a gente tem que ver para grama, 104,9265, que foi o que a gente achou, né? Aqui anteriormente, está contido em 1 litro de solução. X gramas dessa solução, X gramas da metaculopramida, vai estar presente em CML. E aí, fazendo essa regrinha de 3, nós temos aqui 10,49%, né? 10,49%. Vamos ver. Bem, e aí nós temos alguns conceitos que são bastante importantes, alguns termos técnicos na área farmacêutica, e também que vem da área de química, obviamente, de solução padrão. Então, muitas vezes, a gente precisa utilizar soluções padrões de concentração exatamente conhecida. Então, quando vocês viram a solução padrão, ela vai ter que ter aqui, ó, em mol por litro, 4 unidades, tá? Depois da vírgula, né? 4 casas decimais. Então, eu posso ter, por exemplo, solução de carbonato de cálcio, 0,1264 mol por litro. E aí, a gente vê lá, aqueles conceitos da farmacopéia. Solução reagente. Essa solução reagente, que vocês vão ver muito na farmacopéia com o SR, são soluções de concentrações que não são exatas, empregadas em sais qualitativos para fazer uma reação colimétrica, ajustar um pH. Normalmente, a farmacopéia descreve isso nos métodos gerais. Então, você não precisa preparar com aquele rigor, pegar uma balança analítica para preparar uma solução. Normalmente, soluções, quando vocês irem percentual, não são soluções precisas. Então, você pode, até na balança de prato externo, não ter aquele rigor muito grande, nem sempre você precisa usar um balão volumétrico, porque, às vezes, é uma solução que você só quer corrigir o pH. Então, esse pequeno erro não vai interferir na função da solução. Então, por exemplo, posso ter aqui o hidróxido de sódio a 5% peso-volume. É uma solução reagente. A solução volumétrica é uma solução de concentração exata que a gente utiliza nas titulações e a gente tem que fazer o preparo e fazer, submeter essa padronização. Então, as soluções volumétricas, você vai ter, por exemplo, um hidróxido de sódio, um ácido clorílico padronizado e eles são muito empregados na análise quantitativa utilizando titulação ácido-base. Então, aqui, se eu vir aqui o hidróxido de sódio, 0,234 ml por litro, isso é a solução volumétrica, está vendo? Com essa precisão mais elevada. Aqui, a gente vai falar um pouquinho mais na frente de como realizar a padronização dessas soluções. Aqui, a gente sai o que? Da solução padrão. De um sólido, né? E faz o preparo. A gente vai ver a diferença de padrão primário e padrão secundário daqui a pouco. E aqui, você já tem uma solução, né? E ela é padronizada através de uma titulação. Você determina a concentração exata. E aí, a gente tem, muitas vezes, essa comunicatura SV para a solução volumétrica e SI para a solução indicadora. Quando você utiliza um indicador, né? Por exemplo, a finofitaleína e etc. Então, quando você exige solução de finofitaleína, 1%, são soluções que não vão ter a concentração exata. Eu não preciso ter uma exatidão na concentração da finofitaleína para ela desempenhar a sua função. Então, você pode preparar com menor rigor, né? Do ponto de vista de precisão. E aí, a gente tem alguns conceitos específicos de padrão primário e secundário, lá da química analítica. Então, o padrão primário é uma substância com alta pureza. Então, ela tem pureza suficiente para eu poder pegar o sólido dessa substância, pesar diretamente, dissolver em um determinado volume e saber, não, aqui eu tenho uma concentração exata. E a gente vai ver alguns exemplos de padrões primários, como bifitalato de potássio, tetaborato de sódio, eudicromato de potássio, eudato de potássio, e só que algumas substâncias, elas não estão disponíveis comercialmente, numa pureza tão elevada, até pelo processo em si, né? De obtenção, como hidróxido de sódio. Por exemplo, se eu pegar o hidróxido de sódio, ele tem muita impureza. Então, eu não posso pesar lá uma quantidade de hidróxido de sódio, preparar uma solução e dizer que aquela solução, ela é exata. Ela precisa o quê? Ela precisa ser padronizada. E aí, é onde entra o conceito de padrão secundário, que são compostos que a gente prepara uma solução de concentração aproximada e utiliza uma outra solução padronizada para poder fazer a sua padronização. E aí, é o exemplo que a gente tem do hidróxido de sódio, do ácido clorítico, do sulfúrico, do permanganato de potássio, que são padrões secundários. Eu não posso pesar direto o hidróxido de sódio, dissolver e dizer que ele está na concentração exata. Tem uma concentração aproximada. Bem, e aí, normalmente, né, as soluções volumétricas, né, a gente tem isso muito na parte de análise quantitativa. Então, na análise farmacêutica, nós utilizamos muitas soluções volumétricas para fazer a análise quantitativa das matérias-primas e dos produtos acabados. A gente vai trabalhar bastante isso na parte, né, de análise quantitativa por métodos clássicos. Então, essas soluções volumétricas, ela é indicada, normalmente, na farmacopéia, você vai ter lá, indicando como é o preparo e a especificação da mesma. E sempre a gente, né, toda a padronização da titulação, a gente tem que fazer em triplicata. Por quê? Porque a gente necessita de uma alta precisão. Então, aqui, né, tem uma formulazinha que a gente vai trabalhar mais na frente quando chegar nesse conteúdo, né, onde a gente tem aqui a molaridade, aí tem a massa do valor no primário, dividido pelo vômito gasto vezes a molaridade do padrão primário. Mas aí não se preocupe que a gente vai trabalhar bem esse conceito de solução volumétrica quando a gente entrar nessas técnicas. Tá? Bem, aí eu queria mostrar pra vocês o preparo, né, dessas soluções. Então, vamos supor, existem reagentes de baixa pureza, mas que a gente precisa utilizar. Então, por exemplo, o ácido clorídico é um deles. O ácido clorídico, comercialmente, normalmente ele vem aí numa consideração entre 32% e 37%. Então, é muito baixo. Mas eu, volta e meia, preciso de um ácido clorídico com alta precisão pra fazer algumas titulações. Então, qual é a solução? A gente preparar essa solução e fazer uma titulação pra padronizar. Então, aqui, vamos ver, por enquanto, o preparo dessa solução de ácido clorídico e na próxima aula, a gente vai falar da padronização dessa solução. Então, preparar e padronizar um litro de solução volumétrica de HCl molar, Sv. O que é esse molar que a gente já viu? Um mol por litro. Sv, solução volumétrica, a partir do reagente cuja concentração é de 37%. Vamos ver o que tem no laboratório. Então, às vezes, você tem 32% e 37%. Então, você tem que olhar lá no rótulo. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte. O ácido clorídico, normalmente esses ácidos, ácido clorídico, sulfúrico, por exemplo, a densidade deles é maior que 1. Então, quando a gente vai realizar essas diluições, a gente tem que fazer uma correção também da densidade. Então, além da gente ter que corrigir a questão da pureza, que no caso do HCl é bem baixa, de 30 e poucos por cento, a gente também tem que inserir uma outra correção, que é a da densidade. Então, como a densidade é maior que 1, a gente também tem que prever isso nos cálculos. Então, acaba não sendo uma tarefa tão simples assim, preparar essa solução. Então, vamos ver, vamos lá. Quais dados a gente tem? A gente vai lá no frasco e olha. Então, no frasco, por exemplo, que eu tenho lá do reagente, é a 37% com densidade de 1,19 gramas por ml. Olha a massa molecular. Então, são os dados iniciais que nós temos. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Sempre que a gente precisa o quê? De unidade de massa e volume. Então, a gente tem que lembrar que nós temos uma pureza de 0,37. Então, em 1 ml de solução de HCl, eu não vou ter 1,19 gramas de ácido clorídrico. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa multiplicar pela pureza. A pureza, ó, 37%. Então, calculando em 19 gramas vezes 0,37, em 1 ml, eu vou ter 0,4403 gramas. Então, a gente neja a parte desse pressuposto. E aí, a gente tem essa massa. E aí, pra fazer uma diluição, o que eu preciso saber? Concentração inicial, tá? Saber qual o volume da concentração inicial pra eu ter a minha solução final. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, qual é a normalidade desse HClPA, do HCl que eu tenho na minha bancada? E a gente vai responder utilizando essas informações. Então, a gente vem pra fórmula de molaridade, que a gente já viu, que é a massa em gramas dividido pelo peso molecular vezes o volume em litros. Então, nós queremos saber agora quem é a molaridade. Então, a massa nós obtivemos? Obtivemos aqui, ó. Nós tivemos uma massa aqui de 44,03 gramas em 1 ml. Tá? A massa molecular a gente tem e aqui o volume. Qual o volume que a gente mediu essa massa? Em 1 ml. Só que eu posso colocar 1 aqui? Não, gente. Se eu colocar 1 aqui tá errado. Eu tenho que converter esse ml pra litro. Então, vai ser o quê? 0,001 litros. Então, a minha molaridade iniciada essa solução é de 12,08 mols. Beleza. Agora que eu sei a molaridade inicial é só utilizar aquela formulazinha de iluição. C1, V1, C2, V2 ou concentração inicial volume inicial é igual concentração final volume final que fica tudo certinho. Então, usando a nossa formulazinha clássica quem é a concentração inicial? 12, que a gente fez todo o cálculo. O volume inicial que eu quero saber quanto eu vou ter que tirar dessa solução pra preparar minha solução mais diluída. Vai ser igual qual é a concentração final que a gente quer? A concentração molar a gente quer um molar então aqui um mol por litro. Qual é o volume que eu quero final? 1.000 ml. Por que eu vou ter 1 ml aqui? Se eu botar 1 ml aqui que vai dar também 1 ml. Se eu colocar 1 litro esse resultado vai dar 1 litro. Então, as unidades desse lado aqui da equação tem que ser a mesma. Se tiver unidade diferente dá errado a minha conta. Então, eu vou precisar de 83 ml. Então, eu vou precisar medir 83 ml do meu reagente PA e diluir isso pra 1 litro. Só que a gente tem que ter muita atenção quando a gente vai preparar essas soluções de ácidos a partir de ácidos concentrados. Por quê? Porque são processos de soluções exotérmicas. Então, ele aquece, ele borbulha, ele projeta. A gente não pode medir e jogar água de maneira brusca porque você provavelmente vai ter um acidente no laboratório. Então, o que a gente faz? A gente pega o balão no caso de 1 litro que a gente quer preparar 1 litro e vai forrar o fundo dele, vai colocar ali uns 200 ml de água, né? E fazer a transferência de maneira muito cuidadosa dentro da capela com todos os EPIs. Então, a gente tem aqui um bequezinho, isso dentro da capela. Obviamente, a gente vai transferir aí um pouco mais de 100 pra conseguir fazer essa medida, tá? E aí, se você tiver pipeta grande, né? Obureta, enfim. Ou até mesmo uma aproveita, né? Você vai fazer essa medida porque aqui 83 ml é grande pra pipeta. Então, você pode pegar uma aproveita, né? Porque é aproximada. Essa solução, você não precisa ficar ali minuciosa porque você vai depois padronizar. Ela não vai ficar exata, mas também você não pode preparar uma constelação muito longe da que você quer. Então, você pode pegar uma aproveita de 100 e de 80 e pouco ali no minisco, não tem problema. E aí, a gente vai o quê? O balão que já vai ter um pouco de água, coloque aqui, né? Metade ou pelo menos uns 200 ml e vai colocando devagar. Você vai esperando que você veja que ele vai ficar projetando com muito cuidado. E aí, você completa, né? Você vai completar o volume com água e aí você vai verter o balão e aí você vai ter sua solução de HCl a 1 mol por litro. Bem, a gente encerra essa parte da aula e na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a padronização dessa solução. Obrigado.